Oi, vô, eu tô aqui passando a mão onde você trabalhava. No Estaleiro Malá. No Estaleiro Malá. Olha lá, Gabi, tem um castelo lá. Você consegue ver que tem um castelo lá? Não. Já foi? Eu vi um lançamento de navio. É muito legal. Olha lá, pai. Estourou champanhe. Estourou champanhe. Foi o presidente Lula aqui. Acho que foi o presidente Lula na época aqui. E que é você, Gabi? Gabi, olha lá, mostra o vovô. Fala, vovô, que você tá passando em frente ao trabalho dele. Oi, vovô, eu tô passando em frente ao seu trabalho. É. E eu vim aqui pra ver. É, ela veio aqui. Olha lá, o Rio de Janeiro, o Lucas, olha lá, o Cristo lá em cima. Eu sei, eu tô vendo. Tá vendo? Você viu? Eu sei, porque eu já passei nessa ponte com o Tio Alain. É, você já passou nessa ponte com o Tio Alain, é verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.